E as coisas não param de dar certo pra ele. Mais uma boa notícia pra ideia de Pui e Wolverine. Pelo menos um filme da Marvel tá dando certo. Depois da vieta, eu te explico. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo e dedicado aqui uns minutinhos pra ficar comigo. Não esquece de interagir com o canal do jeito que você quiser. Pode deixar um like, pode deixar um comentário. É muito importante pro YouTube saber que você quer mais conteúdo. Quando ele percebe que você está interagindo, quer dizer que ele vai te entregar mais conteúdo. Então são três por dia aqui pra você receber tudo, só interagindo. Então deixa aqui qualquer tipo de participação. Deixa sua marca. Vamos falar de Deadpool e Wolverine. Porque temos informações oficiais que o filme passou, passou no crivo pra ser exibido na China. E não é só isso. Será exibido na China em tempo real. No mesmo período que estiver sendo exibido no mundo inteiro, Deadpool e Wolverine também serão exibidos na China. Cara, eu não sei o que a Disney fez. A quantidade de esforço que foi colocado. Mandaram os embaixadores tudo pra lá. Mandaram o chapéu do Mickey pros caras. Alguma coisa eles fizeram porque liberaram o Deadpool e o Wolverine na China. Pra você ver como é que isso é difícil. O primeiro Deadpool não foi liberado na China. Ele foi vetado, ele foi censurado por ser violento. O segundo Deadpool foi liberado na China aquela versão PG-13 que é o segundo filme cheio de cortes pra ser liberado pra 13 anos. Fizeram uma versão light do filme inclusive com até piadas sobre isso. Fizeram uma versão light do filme pra ser exibido, aumentar a bilheteria. E essa versão foi exibida na China. E faturou 40 milhões de dólares lá. É mais um passinho que Deadpool e Wolverine dá pra chegada do bilhão. Bilhão. Porque é muito difícil isso acontecer. É quase inacreditável que tenha passado no crivo dos censores da China um filme rated R, um filme que já foi recusado duas vezes, que só inclui mais um fato pra essa onda de boa vontade, de sorte de Deadpool e Wolverine. Porque tudo dá certo, cara. A previsão de bilheteria no primeiro fim de semana mais de 200 milhões de dólares. Isso é altíssimo. O Divertidamente não chegou nisso e tá sendo super celebrado. A Disney é capaz de um mês botar duas pauladas nas bilheterias. Primeiro o Divertidamente que deve continuar fazendo uma excelente bilheteria porque esse primeiro fim de semana vai influenciar os próximos e finalmente pra um outro público, pra um público adulto, Deadpool e Wolverine. Que tá vendendo pra caramba pré-venda e vai passar na China. E eu tô achando, sinceramente, que a galera não tá ligada na classificação indicativa desse filme. Não na China, porque eu tenho certeza que existe um comitê gigante que assiste tudo e bota defeito em tudo. nos Estados Unidos mesmo as pré-vendas, cara. Tem criança comprando, não é possível que esse filme vai fazer 230, 250 milhões de dólares no primeiro fim de semana. É muita coisa. E pode ser que no internacional consiga até mais. Consiga mais de 50% internacional. Aí vai ser primeiro fim de semana vai dar meio bilhão já. É uma coisa sem noção o que eles estão fazendo com o Deadpool Wolverine. Talvez os caras tudo fantasiados lá, vermelho, amarelo, aquelas cores vivas tenham chamado a atenção da molecada que não tá nem aí pra classificação indicativa. Os pais também vão levar, dane-se quando chegar aquela bagunça lá, aquele monte de palavrão, aquele monte de sangue, aquele monte de referência sexual. Os pais vão falar assim meu Deus, vá de reto. O que é que tá acontecendo? Eu só tenho 900 que eu tô fazendo aqui. Eu tô achando que vai rolar isso aí, cara. Porque classificação indicativa não é censura, né? Você tá com os pais, com os responsáveis, você consegue entrar. E às vezes o cinema também nem olha esse negócio, a satânia, bota os moleque pra dentro. Muitos cinemas são assim. Alguns são mais, pegam mais em cima, a maioria tá nem aí. Quer faturar com ingresso. Porta, nem pergunta. Então, cara, é inacreditável como tudo tá dando certo. Ainda mais a Marvel, né? Que nos últimos anos só tranqueira. Só tranqueira. Aí tem o Quantumania, problema em cima de problema. Guardiões da Galáxia foi no Mi 3. Pô, deu uma excelente bilheteria, mas até sair, caramba, foi pandemia, demissão de James Gunn, foi uma bagunça atrás da outra. As Marvels eu não vou nem começar a falar, né? As Marvels eu não vou nem começar. Série, então, vale a mi Deus. Razão secreta. Capitão América, admirável mundo novo, aquele vai, não vai, corrige, não corrige, bota o personagem, tira o personagem, SOS, Capitão América. Thunderbolt, tá filmado, não temos muitas informações, mas ainda sabe que mudou diretor, mudou o roteirista e mudou de novo o roteirista, o cara, esse personagem teve que sair, aí o ator saiu fora. Problemas, problemas, só Deadpool e Wolverine não tem. Os reshoots de Deadpool e Wolverine foi pra botar mais personagens, foi pra fazer participação especial, não tinha nem o que fazer, não tinha nem o que alterar no filme, o filme tá perfeito. Então, cara, é a tempestade perfeita pra Marvel. O filme foi censurado em partes na China? Dizem que sim, tá? Alguma coisa foi cortada. Alguma cena mais pesada, algum comentário, um diálogo mais, mais picante, talvez tenha saído, mas, segundo essas informações, nada que vá prejudicar o pleno e completo entendimento do filme. Não mutilaram o filme de maneira alguma, tiraram outro comentário que os chineses acharam ofensivos ou ofensivos à cultura deles, eu não sei o que que tem exatamente dentro de Deadpool e Wolverine. Mas, o filme não ser completamente vetado, como o primeiro e o segundo foram, já é uma demonstração de que vai dar bom. Vai dar bom. É inacreditável, inclusive porque a China tem fechado cada vez mais o mercado pra filme norte-americano. Eles conseguiram construir lá uma indústria pra eles, então tem o público deles que assiste filmes deles, os filmes chineses também, batem centenas de milhões de dólares, só internamente, só com o público do América, também tem gente pra cacete lá. É tipo na Índia, né? Tem gente pra caceta, cara. Pra assistir, os caras conseguem fazer uma indústria independente, que funcione e atrai público e que se não fosse aqui no Brasil o Globo Filmes tomar conta de tudo, já tinha acontecido aqui também. Porque o negócio do que no Brasil a gente bota culpa nos americanos, mas a nossa estrutura interna aqui de produção ela é o aparelhinho do cacete. Ela é o aparelhinho que pra entrar, meu amigo, tem que suar pra fazer alguma coisa de relevância aqui no Brasil sem contar com esses Globo Filmes O2, esses mesmos de sempre, downtown e tal. Enfim, isso é assunto pra outro vídeo. Não tô falando Deadpool ou Verini? Deadpool ou Verini, cara, vai que vai, vai dar bom, vai rolar e a China, apesar de estar fechada e ter um número pequeno de filmes que passam no crivo chinês pra ser apresentados lá, Deadpool ou Verini é um deles. Ou seja, até lá, eles tão vendo que vai dar bom e tão vendo que dá pra lucrar com essa produção. É o momento ideal pra esse filme ser lançado e eu acho que vai dar absurdamente bom. Vai ser um dos maiores filmes do ano, se não o maior. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado pra assistir esse vídeo e daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da Cultura Pálpula e por aí, e aí, vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve já. Tchau. 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 Tchau.